Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. Vamos fazer hoje o brownie de limão, bem diferente, muito gostoso, ótimo em qualquer ocasião e rápido de ser feito. Numa tigela colocar 240 gramas de farinha de trigo. 310 gramas de açúcar, uma pitada de sal e meia colher de chá de fermento em pó. Mexer bem e reservar. Em outra tigela, colocar 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente e mexer até ficar cremosa. Pode ser com a espátula ou com a batedeira. Lembrando sempre que todos os ingredientes e o modo de fazer da receita vão estar lá embaixo na descrição do vídeo. Adicionar 4 ovos aos poucos e bater bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adicionar a raspa de um limão siciliano. E o suco de um limão siciliano e mexer bem. Acrescentar o ingrediente secos e mexer bem até obter uma massa homogênea e lisa. E o suco de um limão siciliano e mexer bem até o pão. E o suco de um limão siciliano e mexer bem até o pão. Se inscreva no canal Transfere para uma assadeira untada ou com papel manteiga Espalhando uniformemente a massa na assadeira Assar a forno pré-aquecido a 180ºC e 350ºF por 20 minutos ou até dourar Isso vai depender da grossura do seu brownie e do seu forno Para a cobertura, numa tijana colocar 220g de açúcar de confeiteiro A raspa de um limão siciliano O suco de um limão siciliano aos poucos, mexendo bem até combinar os ingredientes e reservar O suco de um limão siciliano aos poucos, mexendo bem até o seu forno O suco de um limão siciliano, mexendo bem até o seu forno Retirando o brownie do forno, coloca a cobertura com um brownie quente e deixa esfriar completamente O suco de um limão siciliano aos poucos, mexendo bem até o seu forno O suco de um limão siciliano, mexendo bem até o seu forno O suco de um limão siciliano, mexendo bem até o seu forno Transferir para uma travessa O suco de um limão siciliano, mexendo bem até o seu forno E esse é o brawling de limão. Obrigado por ter nos visitado, ter assistido ao vídeo. Por favor, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar a receita com seus amigos e familiares. Até a próxima! Tchau!